Olha pessoal, estamos aqui no finalzinho de tarde, vamos quebrar um milhozinho aqui para fazer um cozido. Milhão aqui ó, todo para silage, quem quiser comprar silage refiando, entrar em contato aí com o hackeiro que vai ter silage boa. Olha o milho aí, toda para silage, 58 litros de milho que tu plantou aqui. Olha a espiga aí ó, toda para silage viu, olha como é que está aqui, espiga, o que mais ó, está cheinho ó, como é que está ali, todo canto, tem espiga de milho, muito milho viu, muito milho, todo para silage e todo para venda, Encomendando aí a de vocês, contato com o hackeiro aí no vídeo, como é que está de espiga isso aqui ó, Olha a altura do pé desse aqui ó, aí, vamos quebrar aqui um cozinhadozinho, olha como é que está de espiga aí, esse lá vai ficar boa não, vai hackeiro? Olha o tamanho das espigas dessas, olha, chama menino, todas bem cheias, abre aí para mostrar para os seguidores, olha uma espiga dessas aí, chama, compartilha, comenta aí quem vai querer.